Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu tô puto, velho. Hoje o Top 5 é desabafo. Vem comigo. Tu não tá inscrito no canal ainda? Tu não tá percebendo que é aqui que tu fica sabendo tudo que tá acontecendo no internacional? Chega mais, caramba. Te inscreve no canal, tá vindo pela primeira vez? Inscreva-se. Sabe por quê? Porque esse é o maior canal de colorados aqui do YouTube. É aqui que a coisa acontece. Quase 100 mil inscritos. Inscreva-se sempre. Aperta a notificação, dá joinha sempre e não esquece de te inscrever. Tô pedindo pra ti. Aqui não tem imprensa azul, sistema azul, que quer sempre jogar o internacional pra baixo. Vem comigo, porque chegou a hora do Top 5. Basicamente hoje eu quero falar sobre o nosso centroavante, o Paolo Guerreiro. E eu tenho uma coisa inicial pra dizer. Deixem o Guerreiro em paz. Parem de encher o saco. Sumam daqui. Vazem daqui. Vão procurar a turma de vocês e não encham o saco do Internacional. Existe um processo de aliciamento do Guerreiro neste momento, que o Inter talvez devesse levar pra FIFA. Pra FIFA. O Boca Juniors quer o Guerreiro. Aí o atual presidente quer o Guerreiro, o novo presidente quer o Guerreiro, o Riquelme quer o Guerreiro, o Raio que o parta quer o Guerreiro. Pressão no empresário do Guerreiro, o empresário do Guerreiro fazendo pressão no Guerreiro. O Boca vai falar com o técnico da seleção peruana, aquela mala sem alça daquele gareca. E a mala sem alça começa a fazer pressão no Guerreiro, pro Guerreiro e pro Boca. O técnico da seleção peruana fazendo pressão pública pro Guerreiro e pro Boca. Não enchem o saco, vão procurar a turma de vocês. Vão procurar a turma de vocês. Aí a informação que vem da Argentina, o Boca teria oferecido 2 milhões de dólares por temporada para o Paolo Guerreiro. Eu fiz o cálculo aqui, 2 milhões de dólares, o dólar tá hoje 4,20, né? Tanto que dividido por 12 dá 700 mil reais por mês. 700 mil reais por mês. O Inter paga 500 e pouco pra ele. E o Inter deu 3 anos de contrato praticamente pra ele encerrar a carreira. Então sumam daqui! Sumam daqui! E não encham o saco! O Paolo Guerreiro está bem no Internacional. O Paolo Guerreiro tem uma dívida de gratidão com o Inter também por ter esperado o jogador e ter acreditado nele quando poucos acreditavam. Tão ambientado ao grupo, todo mundo gosta dele. Vazem daqui! Sumam daqui! Desapareçam! Mais uma! STJD! Esqueça o Guerreiro! Pare de encher a mesma coisa! Vocês acreditam numa? Olha só! O Paolo Guerreiro tomou dois jogos de suspensão por aquela expulsão contra o Flamengo que nós fomos garfiados lá no Rio de Janeiro. em que o Guerreiro sofreu um pênalti do Rodrigo Caio, saiu sangrando, aí ele foi reclamar, aí depois ficou puto, pontou o dedo pra não sei quem. Tomou dois jogos de suspensão, correto? Cumpriu os dois jogos de suspensão. Um absurdo! E sabe o que aconteceu? O STJD não ficou contente, recorreu e agora tem um novo julgamento na semana que vem pra dar mais punição ainda, perseguição. Sumam da minha frente, desapareçam da minha vida e parem de encher o saco. Esqueçam o Guerreiro. Parem de tentar se promover em cima de um centroavante que é nosso! Centroavante que é do Internacional! Mais um assunto. Tá todo mundo ansioso pela camisa da Adidas, né? Chegou a se pensar em alguma ação antes do final do ano. Imagina só, Natal ia vender que nem água, mas não tem como. Existe um contrato com a Nike até o final do ano e a Nike não abre mão de ser a patrocinadora até o final do ano e ela tem o direito, né? Afinal de contas, ela é a fornecedora de material esportivo do Internacional. Então, a ação do Inter com a Adidas, a primeira da era Inter-Adidas, vai acontecer no dia 13 de janeiro. A gente vai conhecer. E, meu, não caiam! Tá aparecendo um monte de camisa aí nas redes sociais como sendo da Adidas. Esqueçam! Ninguém sabe qual é a camisa ainda. Os jogadores já experimentaram e adoraram. Nós não sabemos ainda. Vamos saber dia 13 de janeiro, tá legal? Mais um assunto. Provavelmente o vice-presidente de futebol do Internacional pro próximo ano vai ser o Alexandre Chaves Barcelos. Ele é atual vice-presidente eleito do Internacional, faz parte do Conselho de Gestão, abriria a mão disso, seria licenciado do Conselho de Gestão do clube, que gere o clube junto do presidente, pra assumir o futebol. Já ouvi gente falando que ele não teria experiência. Tem sim, ele já trabalhou no futebol do Internacional. Em 2011, ele estava no departamento de futebol do Inter. Lembram quando o Inter ganhou o último título do Olímpico? O antigo estádio deles foi do Inter. O D'Alessandro fez a volta Olímpica, foi a última taça que foi erguida no estádio deles que não existe mais. Até existe, está em escombros lá. Foi o Inter que levantou. O D'Alessandro levantou o título gaúcho. E o Alexandre Chaves Barcelos fazia parte do departamento de futebol do Inter. Deve ser o novo vice-presidente de futebol do Inter, mas só para o ano que vem. Para terminar esse ano, ainda vai ser o Rodrigo Caetano, o diretor executivo. Esse é profissional, pago. O Alexandre Chaves Barcelos assumiria o cargo do Melo, que é um cargo político, não remunerado, que é outra coisa. Por fim, uma dúvida só no time do Internacional para o jogo contra a equipe do Botafogo amanhã à noite. No lugar do D'Alessandro, que está suspenso. Pode jogar Nonato, pode jogar Neilton, pode jogar Sarrafiore. O que vai escolher o Zé Ricardo? Eu apostaria todas as minhas fichas no Nonato. Eu acho que o Nonato começa o jogo. Para mim vai ser o homem escolhido por maior preenchimento de meio campo, porque o Zé Ricardo gosta bastante do Nonato. Valeu, gente. Até mais.